Perfeito. Por isso que o Márcio Rocha já tá por aqui, dominou no peito, saiu jogando e marcamos o horário exato desse rolê começar, viu Márcio? Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde pra vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, como a Alana já falou aí agora pra gente, começou neste momento, assim, na verdade, pra ser mais preciso, tem cerca de, sei lá, três minutos que começou a Comissão Ministra de Orçamento aqui no Congresso Nacional, que vai analisar justamente o relatório final do deputado Luiz Carlos Motz, que trata do orçamento da União. Alana também já falou, então, só pra lembrar pra gente, pra vocês aí, o que aconteceu durante todo esse tempo, né? A Comissão Ministra de Orçamento, ontem, por volta das 10 horas da noite, amanhã, ou não, ela já tinha votado alguns projetos, alguns trechos do orçamento, e aí marcou uma outra reunião pras duas horas da tarde, depois essa reunião foi adiada, depois marcou essa reunião foi adiada pras quatro horas da tarde, depois adiou essa reunião das quatro pras nove e meia da manhã de hoje, depois adiou essa reunião de nove e meia pra meio dia e meia, e depois adiou mais uma vez pra reunião que tava marcada pra meio dia e meia pras três horas da tarde. E aí todo mundo foi, né? A gente falou assim, agora vai, né? Então foi todo mundo pra CMO, né? Pra sala da CMO pra acompanhar a reunião. E ficou esperando, ficou esperando, só começou agora por volta ali das quatro e cinquenta e oito, pra ser bem preciso. E aí a gente tá na expectativa justamente pra que esse texto seja votado ainda hoje, porque a gente participou hoje de um café da manhã com a liderança do governo, e lá nesse evento, todo mundo que é da liderança do governo tava cravando que ia votar o orçamento hoje na CMO e também no plenário pra liberar o plenário da Câmara, né? Que é um plenário maior, que cabe todo mundo, tanto senador quanto deputado. A sessão do Congresso é uma sessão conjunta, né? Sempre vão lembrar. E aí pra liberar o plenário da Câmara pra ter uma votação importante pro governo hoje também, que era a votação das apostas esportivas na internet e também a do crédito de carbono. Só que foi adiando, foi adiando, foi adiando, então essa reunião, essa sessão que deveria votar esses projetos deve ser feita só amanhã. E aí já foi liberada, inclusive, a votação remota. A gente lembra mais uma vez que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tá aí, se não chegou, tá chegando aí em São Paulo nesse momento, ele tem um evento pra comparecer, né? Ele confirmou presença no evento às sete horas da noite aí em São Paulo. E aí, que ele não participa dessa sessão, ele deve participar amanhã, né? Quando ele voltar pra Brasília e liberou a votação remota, né? A votação no sistema, no aplicativo da Câmara, né? Que foi, inclusive, criado por causa da pandemia da Covid-19 pra permitir que os parlamentares pudessem fazer as votações de casa, de forma remota. Então, agora, nesse momento, eu tô vendo aqui o deputado Elton Prado, que tá fazendo as colocações dele nesse momento, né? Ele que é de Minas Gerais. Então, ele é o segundo orador em espírito pra fazer a palavra, né? Pra usar a palavra na Comissão Ministra de Orçamento. Então, a gente deve ter uma sessão longa, tanto na CMO, quanto também no plenário da Câmara, no plenário do Congresso, né? Que vai analisar o orçamento para o ano que vem. Lembrando que o relator da Lei Orçamentária Anual, que é o deputado, mais uma vez, o deputado Carlos Motos, colocou aí no documento que os gastos do Governo Federal devem ser de 5 trilhões e meio de reais. Ele aumentou para 53 bilhões de reais as emendas parlamentares, né? As emendas que são destinadas aos parlamentares do Congresso, sendo que as emendas de comissão ficaram em torno de 16 bilhões e 700 bilhões de reais. As emendas individuais ficaram em torno de 25 bilhões de reais e as emendas de bancada, 11 bilhões e 300 bilhões de reais. Por que esse lugar é importante? Porque para aumentar as emendas, a quantidade de emendas, o relator precisou tirar de algum lugar. E esse lugar que ele escolheu para tirar foram exatamente os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. E aí o governo chiou barbaridade e começou exatamente essa questão das reuniões envolvendo aí essa parte do orçamento que envolve o novo PAC. E aí, pelo que a gente entendeu agora, depois de tantas reuniões, aparece que eles chegaram num acordo para, pelo menos, diminuir um pouco esse prejuízo do governo em relação às obras do PAC. O que a gente lembra é a vitrine do governo e que o governo quer, né, bombar, vamos dizer assim, aumentar os recursos do PAC justamente para, em um ano eleitoral, né. A gente lembra que ano que vem vai ter eleição municipal nas cidades do Brasil. Lembrando também que esse relatório indicou 4 bilhões e 900 bilhões de reais para o fundo eleitoral e o financiamento das eleições de 2024 e, mas, apesar disso, né, o governo conseguiu uma vitória muito importante ontem, que foi justamente a aprovação no Senado da medida provisória da subvenção do ICMS, que vai arrecadar aí na expectativa de 35 bilhões de reais já em 2024. E agora a gente segue acompanhando essa sessão. Demorou muito para começar, já era para estar resolvido tudo, né. O plenário da Câmara já está preparado desde as duas horas da tarde para essa sessão do Congresso, mas a sessão da CMO só começou agora. Aí deve varar a madrugada aí e a gente segue acompanhando. Olana, ontem tinha uma questão moral que era a promulgação da reforma tributária, né, toda a anturragem, tudo o que aconteceu lá era importante para o governo, mas a votação das subvenções era mais do que importante porque o Fernando Haddad estava com um olho no discurso que ele fazia no plenário da Câmara e o outro nessa votação que ia ser importantíssima para as intenções do governo, né. É, exatamente, né. Eles precisam alcançar a meta de 10x0 no ano que vem. Para isso, desculpa, gente, está tocando aqui o telefone ao mesmo tempo em que a gente fala, não sei se isso vaza na nossa conversa. Não? Tá. Então, a meta de 10x0 para o ano que vem é um enorme desafio para o governo e para conseguir aumentar a arrecadação, eles contam com medidas como essa, que era a MP da subvenção do ICMS, 35 bilhões de reais isso representa no orçamento. Então, a negociação foi feita diretamente atrelada com o governo para a votação dessa MP no Senado Federal. Agora, na Câmara dos Deputados, o PL das Apostas tem o mesmo papel. Os deputados vão, eu apurei, que eles devem recompor as apostas online que estavam fora e foram retiradas no Senado e representavam 80% da arrecadação estimada. Então, os deputados devem voltar isso para o texto e o PL das Apostas tem a possibilidade de ser votado. Agora, provavelmente, amanhã ou tarde da madrugada, ainda não sabemos. Mas também é outra medida que para o governo é importantíssimo, o governo está de olho nisso para garantir que vai conseguir arrecadar recursos no ano que vem e vai se aproximar dessa meta de 10x0. É o primeiro orçamento que eles fazem com o arcabouço fiscal valendo. Então, é importante que esse assunto seja resolvido e que eles consigam fechar a conta do orçamento do ano que vem, mesmo com um congresso cada vez mais poderoso, com um congresso com uma quantidade recorde de emendas e que precisa mesmo de muita negociação, pede negociação e críticas várias que têm sido feitas. Ronald, eu tenho ouvido isso de parlamentares, inclusive da cúpula da Câmara, a articulação política do governo. Só para você ter uma ideia, eu chequei nas notas taquigráficas, realmente, em quase duas horas de sessão de promulgação da reforma tributária. Ontem, ninguém falou o nome de Alexandre Padilha, que é o ministro da articulação política. Nem na nominata ele apareceu. Nem na reunião ministerial, que o presidente elogiou a articulação política, ele atribui a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, sucesso pela aprovação da reforma tributária. Então, Padilha ofuscado, uma reclamação muito forte com relação às falhas do governo na articulação política, e isso tem ganhado cada vez mais cor. Então, agora o governo tem esse desafio aí pela frente, de enfrentar um congresso super poderoso, com um calendário para distribuição de emendas. Ano que vem, ano eleitoral, eles têm que abrir o cofre no primeiro semestre, o que for distribuído bem e o que não for, amém, só depois da eleição. Tem as regras eleitorais aí barrando o empenho de emendas também, o que faz sentido, né, para que elas não sejam usadas como ferramenta eleitoral. Então, não é fácil a vida do governo nesse momento. Ô Márcio, só para fechar contigo aí, sobrou algum rescaldo de tudo o que aconteceu ontem? Não vou nem falar que é bastidor, né, porque não é bastidor, é o que ficou evidente para todo mundo, diante de todo o Brasil, a parte mais lamentável aí da promulgação que aconteceu no plenário? É, a gente ficou sabendo dessa história do deputado Washington Coacó com o deputado Messias Donato, só para lembrar o nosso ouvinte que eles acabaram discutindo, e o Washington Coacó, inclusive, deu um tapa, né, em Messias Donato, e aí a gente viu mais, na verdade, Ronald, a questão da, digamos assim, da repercussão dos colegas, né, o Washington Coacó, ele manteve o que ele disse, né, manteve o que ele fez, que deu um tapa mesmo, enfim, porque foi provocado. Ele dobrou a aposta, né, Márcio? Falou que se precisasse dava mais, né? Exato, é porque foi o seguinte, a gente lembra que a oposição, quando o presidente Lula chegou aqui para participar da promulgação da reforma tributária, o presidente Lula foi vaiado, né, pelos parlamentares da oposição, muitos deles xingaram o presidente Lula, hostilizaram, enfim, eu acho que o Coacó foi lá para defender, aí começou a discussão, aí acabou tendo essa agressão. O que eu posso te dizer é que a gente conversou com alguns deputados aqui no Congresso Nacional, alguns falam abertamente, mas outros falam mais reservadamente, e eles falam assim, que essa é uma questão mesmo para o Conselho de Ética, que muitos defendem Coacó no quesito de que ele foi provocado e acabou reagindo, mas nenhum deles passa pano para essa situação. Todos eles lamentam essa situação, todos eles reclamam que o parlamento atualmente, ele está, digamos assim, muito intolerante, as pessoas perdem a cabeça muito fácil aqui, e a gente lembra que, por exemplo, não é a primeira vez que isso acontece, inclusive, não é a primeira, isso acontece não somente com o embate base governista e oposição, isso já aconteceu, inclusive, com dois parlamentares da oposição, a gente lembra que esses dias para trás, uns dois, três dias para trás, o senador Hamilton Mourão e o deputado Gilvan da Federal, que são dois da oposição, né, eles discutiram no plenário, houve xingamentos, houve, tipo, a chamada, a turma do deixa disso, por causa da votação de Hamilton Mourão, a suposta votação de Hamilton Mourão na questão do clavidinho, da indicação do ministro da Justiça sobre o treino do Tribunal Federal, então, assim, os ânimos estão bem exaltados aqui, não somente entre parlamentares da base, quanto parlamentares da oposição, inclusive, entre as bases, vamos dizer assim, parecidas, tem esse tipo de discussão, e a gente viu isso, foi o último, digamos assim, só o último episódio parecido que a gente viu aqui no Congresso Nacional, e isso tem acontecido com certa frequência, a gente lamenta, mas a verdade é que está todo mundo muito preocupado com essas situações, no caso de Washington Quacoa, deve mesmo, pelo de ética, muita gente que você esperava, digamos, a defesa dele, a defesa de Washington Quacoa, mas o pessoal está falando assim, ele não poderia ter feito isso, então, vai deixar para o ano que vem, porque a gente já está finalizando o ano, mas a situação tende a ficar um pouco mais complicada quando retomar o processo legislativo aqui no Congresso. Perfeito. Valeu, Márcio, bom trabalho para você. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada, Márcio. Valeu, boa. Boa... O que é possível?